Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo pessoal Resolvi fazer uma gameplay aqui para mostrar um pequeno segredinho aqui pra vocês Do castelo 3 Aliás, do castelo 4 né Do castelo 4 Ludwig Aqui tem um pequeno segredo aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês Vou pegar mais um cogumelo aqui Que é esse aqui Então muita gente aí não sabe Que aqui você pode encontrar um bônus Aí por isso resolvi fazer esse gameplay aqui Mostrando aí pra vocês Será que eu vou acertar tudo? Será? Ixi Fui só falar hein Não, é um castelo tão difícil Só pra mostrar esse segredo mesmo pra vocês aí E agora é só correr Só correr Aqui a gente tem um cogumelo né Como apenas estiver já com o cogumelo No meu caso já estou com o cogumelo Então vai ter uma pena Vamos lá O chefão ele é bem fácil também de passar Esse castelo aqui ele é fácil Além do castelo ser fácil O chef também é fácil Então facilita bastante aqui Pra quem está rejogando aí Ou jogando pela primeira vez né Este jogo Super Mario Borrowed Três batidas ele já era Dá Como vocês podem ver aí Bem fácil Tanto o castelo quanto o chefe do castelo Mas pra mostrar esse segredinho aí pra vocês mesmo Tá? Esse bônus aí Deixa eu esparar o drapo lá né Maraquinha Beleza Inclusive até já tinha passado E agora vamos encarar aí A floresta da ilusão E aguarde então novos vídeos aí